Boa tarde, estamos aqui no bairro Vozocris, um bairro que fica aqui no distrito de Rio Maina, né? Próximo aqui é o Metropol também, né? Certo? Então, a gente veio aqui por causa de um problema que está acontecendo aqui no bairro, que é essa ponte aqui. Essa ponte de madeira, né? Que está com um problema sério. E quem vai nos falar um pouquinho mais sobre o problema, que já saiu até em jornal, já reivindicaram a ponte nova aqui, não saiu nada ainda, né? É o presidente do bairro, o senhor mais conhecido por si, né? Qual é o senhor mesmo? É, Cláudio Ciro. Cláudio Ciro, mais conhecido por si. Ele não quer aparecer nas imagens, né? Então, mas ele vai conversar com a gente e a gente vai ouvir o que ele tem para dizer. Então, qual é o problema realmente aqui? O que está acontecendo? Essa ponte aqui é uma reivindicação já antiga dos moradores, né? E é uma ponte de madeira que ela não está mais oferecendo condições, né? Então, a gente da Associação de Moradores, o que é que a gente fez? A gente interditou essa ponte, proibindo a passagem de ônibus e veículos pesados, é. Os ônibus ainda estão passando aqui? Não, os ônibus não passam mais. Não passam mais? Eles passavam por aqui normalmente? Passavam por aqui, é. E agora já não tem mais condições? Não, não tem, não tem, porque ela já está oferecendo risco, né? Então, a gente já teve até a Secretaria de Obras, conversou com o secretário Abraão, já tivemos reuniões, ele já esteve aqui, a gente já trouxe a Defesa Civil, certo, né? E ficaram de fazer uma ponte nova pra gente, é, meados de janeiro, fevereiro, já temos em março e... Pois é, inclusive eu estava falando com um menino que mora aqui, né? Aí ele estava falando que prometeram que em fevereiro já ia começar a ponte nova, né? Pode até mostrar a agulhinha aqui, ó. Pega aí, Guga. O que é que... Como é que é aqui, ó, o que que passa aqui, qual o rio que passa aqui, na verdade é bem fundo, né? Profundo é o negócio aí, né? E quando chove, isso aqui tem problema de cheia também? Tem, tem bastante problema de cheia. Se olhar aqui essa região aqui debaixo, aqui do lado da ponte aqui, ela atinge água até a metade das casas. Ah, é. Pode mostrar as casas ali também, ó. As casas que estão aqui no beira do rio, né? Isso aqui é mais uma obra do governo que ele... Ficou na promessa. Ficou na promessa de fazer o desastoramento do rio, mas como vocês estão vendo aí, o desastoramento foi feito, mas ficou desse jeito aí, que na verdade não foi feito, né? Foi só passando a máquina... Foi só tapeado, na verdade. Só tapeado, bem assim mesmo, né? Deram uma tapeada e ficou por isso mesmo. Só na promessa. Só na promessa. Devo até mostrar melhor aqui, ó. Vamos chegar mais... A gente vai mostrando ali as condições aqui da ponte, né? Aqui é bem precário mesmo, né? É, bem precário. Eu falo até que o garoto também que estava me acompanhando, o que eu queria ter de alguma pessoa que ali, né? Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Então, pode mostrar ali, né? Os buracos que tem, ó. É. Um buraco bem cheio ali, ó. A gente estava até conversando, de repente, né? Com alguém desavisado, passar aqui o direito, né? Pode ir trazendo, pode ter algum dia. A defesa civil já foi comunicada, já está ciente do problema, né? Então, não tomam providência porque não querem. Porque não querem melhor. Eu acho que o que eles estão esperando é primeiro acontecer, pra depois... Acontecer. Pra depois fazer... Pra depois fazer alguma coisa. Isso é programático. Isso é muito... Até eu queria, assim, ó. Deixar bem... Deixar bem alguém esclarecido. É muito bom isso que vocês estão fazendo aqui. Porque se amanhã, depois vier acontecer alguma coisa, daí a gente pode vir e mostrar tudo de novo. Não é por falta de aviso, né? Por falta de reivindicações e tal, né? Pegasse bem aqui, viu? Peguei. Tá? Então, todo problema aqui, né? As condições, a conta, pode dar uma aproximadinha ali, né? O Caimino também é aproximado aí. E o Seu Si está aqui com a gente, né? Que é o Presidente do Bairro. E ele passou pra gente... Não pode voltar o caminho aqui? Então, o Seu Si, né? Que é o Presidente do Bairro. É... Pode ser, né? Pode ser, né? Mas conhecido por Si. Então, ele acabou de dar uma entrevista pra gente aqui, falando sobre problemas aqui da ponte. Já reivindicaram melhorias até uma ponte nova. E foi feita uma promessa, né? Que seria agora pra fevereiro, né? Até agora não aconteceu nada, né? E nem o assoreamento também da ponte, também do Rio, também não foi feito, né? É, foi feito uma reserva precariamente. Precariamente, né? Certo. Então, é isso aí. Então, a gente mostrou, né? As condições da ponte, né? A precariedade que é isso aqui, né? E não é por falta de reivindicação, né? Não é por falta de aviso, né? Que não foi feito nada ainda. A gente queria agradecer o seu Valdeci, né? O Valdeci, aliás. Mas conhecido por Si. Que se prontificou a dar uma entrevista pra gente. Tiramos eu do trabalho. Então, por isso, ele não quis aparecer nas nossas imagens. Mas já prestou esclarecimentos aqui muito importantes pra gente. Então, é mais uma matéria aqui pro Canal 10 TV União. É isso aí.